Os textos podem pertencer a diferentes tipos ou gêneros. A opção abaixo, que mostra um texto predominantemente expositivo, é... Essa é aquela questão que dá vontade de a gente bater na banca examinadora, né? No examinador, sinceramente. Dá vontade de bater. Mas vamos lá, vamos tentar entender a questão, tá legal? Vamos tentar entender a questão e aí a gente vai primeiro fazendo o quê? A gente vai eliminar alternativas. A gente vai ficar entre duas, três, ou de repente... Cara, não tem nada expositivo aqui, derrubou. Vamos tirar tudo daqui, não tem nada expositivo aqui não. Vamos lá então, olha só. Então, um texto expositivo, hein? Vamos achar aí aquilo que predomina o expositivo. Letra A. Depois desses dias na juventude, meu amigo desapareceu de minha vida e eu só tornei a encontrá-lo na semana passada em um restaurante. Então, veja só. Nós temos marcação temporal por meio do adjunto de verbal de tempo e também do pretérito perfeito marcando uma evolução temporal. Está vendo? Isso é típico do texto narrativo, não é? Ah, aterrou. Realmente, rapaz, ele está contando uma história para a gente aí, não é? Sim. Olha só a alternativa B. Defendo. Errou? Eu defendo. Eu defendo a ideia de que as pessoas podem dizer tudo o que querem. E quando isso trouxer qualquer prejuízo a alguém, eu defendo que esse alguém as processe. Então, olha só. Eu defendo uma ideia e defendo que esse alguém as processe. Cara, eu defendo isso. Isso é um texto dissertativo, argumentativo, subjetivo ainda. Porque o autor se mostra. Na função de linguagem, marca uma ideia expressiva. Concorda comigo? Então, ele é altamente, ele é até subjetivo. Defendo, é primeira pessoa. Olha, eu defendo isso. Então, é dissertativo, argumentativo. É, realmente, isso aqui é narrativo. Isso daqui é dissertativo, argumentativo. A letra C. O barco atracou ontem no Rio de Janeiro. O barco atracou ontem. Então, ele mostra para a gente algum fato. O barco atracou ontem no Rio de Janeiro, com muitas turistas a bordo. O que, certamente, vai trazer a alegria para muitos comerciantes. Bom, o barco atracou ontem. Então, há algo que aconteceu. E aí, há aqui uma consideração. Olha, um resultado. E olha só, não é um resultado provável, não. É um resultado certo. É um efeito certo. Olha, já que muitas turistas estão a bordo e o barco atracou ontem no Rio de Janeiro, então, logicamente, certamente, isso vai trazer alegria para muitos comerciantes, porque eles vão conseguir vender mais. Correto? Beleza. Então, a gente percebe aqui que há um fato e há uma estimativa. Mesmo ele colocando aqui que certamente. Então, cara, vou te falar uma coisa. Esse certamente aqui, cara, é uma apreciação do autor. Fica comigo. Me ajuda aqui. Olha só. O que certamente vai trazer alegria para muitos comerciantes. Eu poderia dizer que, supostamente, possivelmente, supostamente, isso vai trazer. Mas não tenho certeza nenhuma disso. Então, quando ele coloca certamente, não poderia ser uma opinião do autor? Cara, poderia sim. Poderia ser assim. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos à frente. Alternativa D de dado. O rio estava transbordando em função das fortes chuvas, com as margens derrubadas pela força das águas e muitos detritos levados pela correnteza. Cara, olha só. Vou colocar aqui de novo na tela. Leia comigo isso daqui e tente observar. Primeiro, há uma sequência de ações, como a narrativa? Ou há uma defesa de argumento? Ou há uma exposição, um texto citativo? Ou há uma descrição? Ou a gente consegue observar, é como um quadro pintado ali. E aí você tem as características. Veja só. Qual é o fundamento dessa afirmação aqui? O fundamento dela é defender uma opinião, é contar um caso ou descrever o ambiente. O rio estava transbordando. Olha o verbo no pretérito imperfeito indicativo aí. em função das fortes chuvas, com as margens derrubadas pela força das águas e muitos detritos levados pela correnteza. Eu consigo imaginar direitinho aquela enxurrada e tal. Isso é um texto descritivo. Concorda comigo? Isso aqui não tem como ser expositivo. Fora. Letra E. O deputado fez o seu discurso, foi ovacionado, agradeceu os aplausos e dirigiu-se ao seu gabinete. Concorda comigo que, olha, esta ação foi antes dessa ação, que foi antes dessa ação, que foi antes dessa ação? Então, há uma sequência de ações aí, aquela sequência temporal. Opa, aterrou, então nesse caso aqui eu posso entender como uma narrativa. Há um texto narrativo aqui, cara. Ô, aterrou, mas peraí, vai sobrar a alternativa C? Sim, vai sobrar a alternativa C. Eu sei muito bem, eu sei muito bem que você olhou esse daqui. Vamos lá, vamos lá. Se você resolveu a questão e foi por eliminação, você já bateu o olho aqui e já percebeu. Caraca, cara, esse daqui, olha, é narrativo. Cara, esse daqui também deu. Esse daqui é narrativo. Não tem como, cara? Esse daqui é narrativo. Sequência temporal. É, realmente. Esse daqui é uma descrição. Eu consigo imaginar já aquela enxurrada e tal. Beleza. Aqui esse cara defendeu uma ideia. E outra coisa, olha. Se aquilo realmente acontecesse, ele defendeu que esse alguém seja processado e tal. Processe alguém e tal. Concorda comigo? Ele defende alguma coisa. Beleza. É explícita a argumentação ali. Aí, o aterrou, pelo amor de Deus, cara, mas isso certamente aqui é o que você falou na alta. Você falou sobre o modalizador. Isso daqui eu posso entender, começo de verbo aqui, como modalizador, que é uma opinião que o autor passou e tal. Sim, é por isso que a banca se cerca no comando da questão. O que a banca coloca aqui para poder prejudicar a gente? Eu concordo contigo, tá? Eu concordo. Mas ela não falou que o texto é eminentemente expositivo. Ela fala que é predominantemente expositivo. A intenção foi expor. Qual foi a intenção? Aí, para expor alguma coisa, ele vai dissertar e vai expor alguma coisa. Ele não está argumentando. Mas ele está aqui, apesar de nós observarmos certamente que é uma apreciação dele, isso não é o fundamento principal. Não é como acontece aqui que eu defendo duas coisas. Concorda comigo? E nesse caso, primeiro, ele partiu de um fato. Então, ele expôs. Olha, ele partiu de um fato. E desse fato, se ele fosse colocando uma sequência de ações decorrentes desse fato. Ah, o rapaz, o barco atracou. E então, as turistas saíram. Elas perguntaram onde tinha o melhor preço. E então, o fulano de tal respondeu isso. Aí, seria uma sequência de ações. Seria um texto narrativo. Mas a gente sabe muito bem. E quando a gente tem um texto dissertativo, muitas vezes se parte de um fato. E, a partir desse fato, o resultado foi que há uma possibilidade. Aqui ele falou que é certamente uma certeza de que isso vai trazer alegria para muitos comerciantes. Então, o que predomina é a exposição. Não a consideração dele se isso vai ser certo ou é provável. Não. Então, eu consigo entender que aqui cabe um texto dissertativo. Isso que eu quero que você observe. Isso é, cabe predominantemente a ideia dissertativa que um texto dissertativo cabe. Concorda comigo? Cabe. Ele partiu de um fato e aí ele coloca um resultado certo. Ele coloca um resultado certo. Olha, então, se várias mulheres são turistas, saem daquele barco, naturalmente isso vai fazer com que elas gastem mais. É basicamente isso que ele colocou. Então, o que predomina é a defesa de um argumento, por conta de certamente aqui, certamente é uma apreciação do autor. Concordo contigo. Que há aqui a possibilidade de ser um texto argumentativo. Sim. Porém, depois que você observou aqui, que é narrativo. Depois que você observou aqui, que é narrativo. Depois que você observou aqui, na alternativa D, que é descritivo. Depois que você viu o defendo aqui, que ele está defendendo duas coisas, que é argumentativo. Sobra quem? Alternativa C. Não tem jeito, cara. Alternativa C. E aí, o que eu quero, para você não brigar comigo também, porque eu sei que você já está brigando com a banca, tá? Mas o que eu quero que você observe é o predominantemente, ela vai se cercar por isso aqui, ó. Para não anular a questão e tal, ela se cerca com isso daqui, ó. Olha, candidato, eu pedi o que predomina. O que predomina não é dizer que é certo alguma coisa. Não é isso. O que predomina é o resultado disso. Concorda comigo? O que predomina é o resultado. Ele colocou um fato, olha, ou ele colocou um fato, e o resultado desse fato, tá? Que para o autor é certo, mas para outro pode ser provável. Mas o que importa é o resultado. Por isso, predomina o expositivo e não o argumentativo. Mas, terror, se eu perguntasse assim, terror, não tem nada de argumentativo? Não, tem, cara, tem o certamente, ele é um modalizador. Ele faz parte de uma consideração do autor. Tem um aspecto argumentativo aqui, mas é lógico. Só que não é isso que predomina. E é isso que a banca quer de você. Tudo bem? É por isso que a banca FGV é fera, né? Ela tira a gente realmente do sério. Vamos lá. Vamos lá.